Olá gente, boa noite. Eu já fiz uma receita de um sabão de folha de mamona com alecrim e graças a Deus deu muito certo. Eu fiz a doação para a cozinha do colégio e as merendeiras me informaram que dá muito brilho. O sabão é bom, é rentável, só que aí eu vou fazer dessa vez, mas não vou colocar o alecrim. Porque elas falaram assim, Andréia, o sabão é bom, mas se fosse para vender esse alecrim em cima, não deixou um aspecto muito bonito, não chama a atenção da gente. Como eu já falei, a gente come com os olhos, a gente compra com os olhos, então é aquela coisa da primeira visão. Então agora eu vou estar fazendo de folha de mamona e vou colocar o detergente de limão para ajudar na espuma. Porque tem pessoas que gostam muito de espuma. Elas me disseram que espumou bastante, porém, como eu quero diferenciar um pouco a minha receita, eu vou acrescentar o detergente, como também poderia acrescentar o lauril, tá? Então, vamos aí, eu vou bater no liquidificador com uma pequena quantidade de água que depois eu vou informar a vocês. Vou bater primeiro, vou trazer jacoado para poder adiantar o nosso vídeo. Beijinho, daqui a pouco eu volto. Bom, gente, eu já bati no liquidificador, tá aqui, tá? Somente com 300ml de água. Se eu achar necessário, eu vou colocar um pouquinho mais. Então, vou voltar àquela forma de colocar a soda primeiro. Aqui tem 280ml. Vou colocar aqui dentro da bacia. Não botei água quente, da outra vez eu botei água quente. E eu ouvi muitas reclamações com razão, né? É um risco muito grande. E como eu gosto de atender a todos aqueles que gostam de mim, tá? Então, aqui eu vou colocar o quanto eu vi que dissolveu, vou vendo que a soda está se dissolvendo. Se ela não se dissolver, então eu vou acrescentar um pouco mais de água. Eu coloquei... Quantas folhas você colocou, André? E eu coloquei 10, gente. Porque eu quero a cor. Eu quero o sumo. Entendeu? Folhas como, André? Eu só tirei esse talinho aqui, gente, tá? Tirei esse talinho aqui, lavei o restante e bati tudo. Tem que ter paciência pra poder bater. Você vai empurrando com a colher. Demora um pouquinho, ó. A soda já praticamente se dissolveu toda. Você tanto pode bater na mão, como bater com a batedeira, como também você pode usar o mixer, tá? Ó, a soda já se dissolveu. Está super hiper quente. Muito, muito, muito quente, gente. E eu não coloquei a água fervendo, tá? Segui os conselhos das pessoas que me amam, que gostam de mim, que se preocupam comigo. E se eu estava fazendo errado, eu tenho que me corrigir. E agradeço todos vocês que deixaram recadinho pra mim. E falando, André, é muito perigoso. A gente sempre sabe que é perigoso, mas a gente se arrisca, né? Sempre que a gente faz essas coisas, né? Então, gente, vou colocar agora 2 litros de óleo, tá? Meu óleo não está muito limpo. Apesar de eu ter peneirado ele. Eu digo, o fundo dele sempre fica um pouquinho. Por mais que eu peneire uma ou duas vezes, porque é óleo de salgado que eu ganho. Então, é de fritura, né? Então, sempre fica assim alguma coisa no finalzinho. Ou vem uma farinha de rosca, alguma coisa assim, né? Vou usar a colher agora um pouquinho maior. Pra gente envolver. E como eu quero que ele fique ainda melhor do que ele ficou, porque elas me falaram, elas usaram na cozinha, certo? Então, por isso que dessa vez eu vou colocar... Eu sei que da outra vez eu coloquei algo também pra estar fazendo espuma. Eu não sei se foi o de limão, gente, porque eu esqueço totalmente. As minhas receitas, elas ficam registradas. Por isso que elas têm que ser patenteadas e têm que ser registradas. Porque eu esqueço de tudo. Porque vem inspiração assim na hora. E demole, não. Então, eu vou colocar o de limão, porque eu quero potencializar. E também pra que ele sirva, tá? Pra... É... Poder... É... Lavar roupa. Tá? Vocês vão ver outras receitas com folha de mamona. Vai ver o sabão líquido, o detergente. Estou informando vocês, tá? Se surgir alguma receita aí. Já... E assim, quero informar a você, né? Minha amiga. Que todas as minhas receitas agora, elas estão sendo registradas e também patenteadas. Pra que não haja cópias, pra que não haja problemas. Se for da minha parte, eu estarei dando os créditos. E até mesmo porque eu não quero ter nenhum tipo de problema com ninguém, entendeu? Porque quando eu colocar a receita e você for copiar, aí você vai ter que resolver diretamente com a justiça e não comigo. Primeiro com a justiça de Deus. E depois com a justiça terrena. Tá? Não é uma ameaça. Não é nada. Só uma pequena informação. Assim, eu também vi num... Num vídeo do Paulo Adriano Lima. E gostei muito ele falando que ele estudou pra ser químico. E como pode vir uma pessoa aí e copiar. Assim como também a nossa youtuber Milena. Ela não fez a faculdade, mas ela tem um curso técnico em química. Então, ela sabe o que tá falando quando ela falou sobre a naftalina. Eu mesma já fiz uma receita com naftalina. Que eu sei que é veneno, porque minha filha fez pro colégio pra poder matar. Tanto que ele é um veneno pra formiga. Que eu coloquei logo no início. Por isso que lá está dizendo. É um veneno. Eu coloquei como veneno. Então, a minha amiga, ela me deu essa aulinha ontem. Por isso que eu estou informando a vocês. Tá? Então, vão vir. Eu já estou anunciando, porque eu não preciso ter preocupação com nada. Já que elas estão registradas. Ah, elas não estão patenteadas. Mas estão registradas. E consequentemente serão patenteadas. Bem devagar, sem pressa. Porque aí eu posso, sem ter problemas nenhum. Né? Porque assim como qualquer plágio, né? A nossa receita também pode ser um pequeno plágio. Eu, sem saber, eu acabei fazendo um plágio da receita da Milena. E eu vou passar os créditos pra ela. Com certeza. Tá? Mas a gente conversa educadamente. Porque a gente é amiga. E não tem essa necessidade. Então, eu vou colocar agora, gente, aqui, ó. Todo esse vidro aqui dentro. Todo, André. Todo. Todinho, todinho, todinho. Sem pena nenhuma. Por que, André? Porque, gente, a minha esperança é que dê tão certo que eu possa vir fazer um sabão em pó dele. Que ele fique bem rígido. E eu faço um sabão em pó dele. Eu só quero fazer um olhadinho ali, gente. Vocês me dão só um pouquinho de licença. Que eu vou dar uma olhadinha ali. Porque minha câmera não está com o... Ah, mas tá dando pra vocês enxergarem. Só um pouquinho. Eu vou ligar aqui o flash. Agora melhorou, né, gente? Melhorou bastante. Ó, ficou bem verdinho. Então, se essa receita estiver bem parecida com a da primeira, a única diferença que vai ter nessa aqui agora, é que nós não vamos colocar o alecrim em cima. Tá? Pra tirar o cheiro. Pra nada disso. Nós vamos ter uma sequência de receitas de sabão de mamona. Eu falei que tudo aquilo que desse certo pra mim aqui, que eu fizesse, né, eu passaria pra vocês. Então, é um sabão que eu vendi e que eu doei pro colégio. E que as pessoas vieram até mim porque eu falo assim, gente, vocês me falem qual é o sabão. Eu coloco a etiqueta. Até alguns eu esqueci de colocar a etiqueta. E elas me informaram que esse sabão, Andréia, que é o sabão verde. Elas falaram verde porque eu não tinha colocado o nome do que ele é. Porque ele dá um brilho na panela, né? Então, gente, eu vou só pegar o mixer e já volto. Pronto, gente. Já tá aqui o mixer. Agora a gente vai botar ele no nosso ponto. Minha mano nesse verde, hein? Aí, o processo de sacodificação, vocês já estão vendo. Só não quero deixar ele muito grosso, porque vocês sabem. Senão ele não fica com aquela plástica bonitinha que eu gosto, né? O que que é plástica? Eu chamo plástica, gente, beleza. Com aquela beleza, sabe? Não fica aquele sabão grosseiro. Fica ali aquela coisa assim, tipo... Tipo esse sabão aqui, gente. De vinagre aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, tá secando aqui. Tem o recheado também que tá aqui secando. Aliás, ele já secou, gente. Ele já secou por dentro, ó. Graças a Deus. Então, eu quero que ele fique assim bonito. Vou dar só mais uma misturadinha aqui. Aí, todo mundo fala assim, mas, Andréia, não dizem que é veneno? Olha só, gente. Eu pesquisei da outra vez a folha e falei pra vocês. Disso aqui, é que eu não estou bem inteirada. Seria mais o meu namorado pra poder explicar a vocês. Mas, não sei se faz alguma coisa com gasolina, alguma coisa assim. Nessa parte aí, que é usada a folha de mamona, é usada pra isso. E também, aquela semente, ela é usada pra fazer o óleo de rícino. Então, nem tudo, pra tudo, né? É veneno. A gente tira alguma parte, né? Então, eu não posso chegar aqui agora e pegar aquela sementinha e fazer. Porque tem um processo. E esse processo eu não tenho como fazer aqui em casa. Mas, as folhas, não há problema algum. Você está fazendo, como a gente está fazendo aqui, tirando a tintura. Não há problema. Não vou te convidar a beber, tá? Mas, quanto a gente usar aqui pra fazer o sabão, problema algum. E eu vou pesquisar melhor quando eu for partir esse sabão aqui, com relação ao que eu falei. Se é gasolina mesmo, qual é o produto. Porque eu não sei muito bem, não. Mas, o meu namorado sabe, tá? Aí, eu peço a ajuda dele. E ele vai me explicar. Pra eu poder explicar vocês direitinho. Mas, o nosso sabão vai ficar bonitinho. Já está bonitinho. Eu não gosto que fique assim com a plástica muito... Tá? Então, vamos pedir a Deus que ele fique bem rígido. Bem bonitinho. Pra gente poder vender. E testar pra ver se dá pra fazer um sabão em pó também dele, né? E eu vou dando sequência com os sabões de folha de mamona. Não é mamão, não. Mamona. Tá? Vou fazer outros sabões com outros ingredientes. Pra gente poder incrementar um pouquinho mais. Modificar. E não ficar copiando receita dos donos, né? Só assim a gente cria, né? Só assim a gente cria. Tá bom? Um beijo bem grande pra vocês. Tem muita gente boa. Muita gente legal. Muita, 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 muita mesmo. Se eu for assim falar, eu não tenho o que falar. Até homens têm mandado mensagens. Andrei, eu faço esse sabão. E como é que eu faço isso? E eu tenho achado interessante. Porque eles falam, Andrei, isso tem me ajudado no sustento. Isso tem me ajudado. Então, eu tô gostando de ver que vocês estão tendo atitude, gente. É um fator principal. Principalmente no momento que nós estamos vivendo nessa roubalheira total no Brasil. Porque tá assim, salve-se quem puder, entendeu? Porque se não fosse Deus na vida da gente, com esses políticos, ai, ai, eu não quero nem falar nada. Então, gente, continue sim perseverando, tentando fazer receita, vendam. Ah, mas no meu mercado vende, no meu mercado isso. Comece a acreditar naquilo que você produz. Comece a acreditar naquilo que você tá ali fazendo com amor. Eu vou vender, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Determinação, perseverança. Tá bom? Um beijão, ó. Amo vocês. Olá, gente. Bom dia. Então, nós estamos agora aqui com o resultado do nosso sabão de folha de mamona, tá? Eu coloquei aqui um detergente de limão, ó, como está. Já era por ter tirado ele daqui, mas eu não pude, tá, ó. Então, vamos ver agora se por baixo ele secou. Ó, nem precisei. Ficou bonito, gente. Ficou meio que manchadinho aqui, ó, mas totalmente seco, ó, e maravilhoso pra gente vender. Esse sabão aqui, aí vocês vão me perguntar mais uma vez, eu já falei no início do vídeo. Esse sabão eu fiz com, da primeira vez, com alecrim. Ó, aqui, tá vendo? Eu quero tirar ele daqui, pra poder, com alecrim. E eu passei ele pra umas berendeiras do colégio, pra elas testarem. E elas me disseram que ele é muito bom pra dar brilho nas panelas. E elas não tiveram tanto trabalho pra tirar. Ele tira bem a gordura, né? Ó, vocês estão vendo que eu fiz a marca nele aqui? Aqui por dentro, ele demora ainda um pouquinho, mas aqui, ó, já tá seco, tá vendo? Então, elas me disseram que é muito bom pra dar brilho. No outro vídeo, eu disse todas as propriedades, todas as qualidades, porque muitos falam que mamona é veneno, é realmente um veneno, se não souber ser usado da forma correta, da forma adequada, tá? Você não vai fazer um chá de folha de mamona e vai beber. Você tem que saber usar. Igual as, aquelas sementinhas que dão, que aquilo ali, nós fazemos o óleo de rícino. Mas eu não posso chegar em casa e virar e falar, eu vou fazer óleo de rícino porque isso aqui, é, se transforma em óleo de rícino. Porque eu não fui preparada pra isso, eu não tenho o material, eu não tenho tudo o que é necessário. Vocês estão vendo, olha, ele tá assim, ó, maravilhoso. Ainda não tá totalmente, é, por dentro, né? Mas mesmo assim, eu tô fazendo questão de mostrar pra vocês como ele fica, ele leva um certo tempo. Ó, então agora vocês vão deixar secar. Tá vendo aqui, essa divisão aqui que fez, porque eu coloquei com todo o sumo. Se você quiser peneirar, você pode peneirar. E aqui a gente vai acertar ele, né? Ó, se quiser pode acertar depois. Ah, André, mas o sabor não vai ficar manchado? As pessoas não vão ficar perguntando? É por isso que a gente coloca, ó, eu coloco, costumo colocar uma etiquetazinha, bem firminha. Ela tá até aqui. Mas na hora que a gente precisa, elas sempre desaparecem. Eu coloco aqui sabão de folha de mamona com detergente e coloco lá pra vender. Agora a gente não pode negar que ficou uma barrinha muito bonitinha, tá? Aqui agora é só a questão da gente acertar. Tá certo? A gente vai acertar isso aqui, ó. Não ficou uma coisa difícil. Não é um sabão ruim. Não tem cheiro de óleo, não fica com cheiro de óleo, gente. Não fica mesmo, tá? Então, assim eu espero que vocês também tenham sucesso quando fizerem sabão de vocês, tá? Que vocês consigam fazer ele direitinho. Bem corretinho. Quero colocar um com a plástica bonitinha aqui pra trás pra vocês verem também, tá? Colocar assim meio bagunçadinho. Vocês sabem que eu não sou muito boa em arrumação, mas, porém, também não dá pra assustar, não, né? Eu acho que não dá pra assustar, não. Não dá pra tombar, não. Vamos lá. A gente segurando um pouquinho aqui. Bota os outros sabões aqui. Vamos ver. Vou botar um outro sabão aqui, que esse aqui tá escorregando. Parece que ele não tá muito afim de ficar aqui, não. Viu? Melhorou. Então, gente. Esse é o nosso sabão. E tem pessoas que me pediram pra fazer um teste. Eu vou fazer um teste assim, tá? Vou ver se eu gravo esse testezinho agora. Pra gente poder ver. Ou em outro vídeo. Por quê? Porque ele ainda tá meio mole, né? E ele levou soda. Então, pra não prejudicar a nossa mão. Tá? Mas tá um sabão muito lindinho. Muito lindinho. Então, gente. Olha só. Eu sempre vou procurar deixar pra vocês a palavra de Deus. Ai, André. Você quer me converter? Isso é um canal de receitas. Não. Se eu pudesse converter, né? Seria muito bom. Mas quem converte é Deus. É o Espírito Santo de Deus. O que eu quero falar é somente palavras boas pra você. Te desejar uma ótima semana. Que você se cuide. Que você se una. Entendeu? Na palavra do Senhor, salve 133. Fala. 133.1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, vamos procurar viver em união com os outros nesse mundo, né? Tá assim, um mundo assim de guerra declarada, né? Muitas pessoas, por não alcançar esses objetivos, ou deixarem pra última hora pra resolver a vida, tem oportunidade, por exemplo, na questão do estudo, as pessoas têm a oportunidade de estudarem. Meus filhos estudaram em escola pública até hoje. A minha filha fez faculdade, ela é pedagoga, e foi tudo feito em escola pública. E por que você tá falando isso, André? Porque você pode estar pensando assim, ah, mas ela pode pagar uma escola particular. Não, eu não pude pagar. Infelizmente, eu não pude pagar, apesar de que eu, eu estudei em escola particular, mas também estudei em escola pública. Então, se você tem a oportunidade de estudar, optar, pra amanhã depois, não ter que passar por dificuldade, por ter que passar por humilhações. Então, o que eu quero dizer pra você? Ah, André, você falou da palavra do Senhor, ó quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, se una a primeira união que tem que acontecer dentro da sua casa, dentro da sua família. Porque até mesmo tem familiares que não são ligados com a gente. Então, vocês filhos, deem ouvido aos vossos pais. E pais, não provoqueis ira em vossos filhos. Aconselhai-vos, ou seja, aconselhe seu filho a estudar, pra que ele possa ter um futuro melhor, pra que ele não tenha que ficar se humilhando. Porque hoje em dia, estudando, já é muito difícil. Você com estudo, com diploma, é muito difícil. Se humilhando como? É sendo empregado? Não, você ser empregado não é uma humilhação alguma. Mas, o que eu quero dizer com isso? Se nós podemos fazer um futuro melhor, passamos. Então, você, pai e mãe, que pode ter essa influência. Filho, vamos estudar. Olha, mamãe não tem tempo, mamãe tem que trabalhar. Mas eu vou deixar aqui esse exercíciozinho pra você fazer. Tenha um pouquinho mais de trabalho. Dorme pelo menos meia hora menos. Tenha agora um pouco mais de sacrifício pra amanhã, depois você colher os frutos. E vai ensinando seu filho, vai fazendo com que ele ali consiga terminar os estudos e se formar. Porque você, com certeza, vai colher frutos disso. Vai ser um homem de bem, vai ser um homem de paz. Você não vai precisar visitar em cadeia, não vai precisar visitar em hospital, porque ele se acidentou, porque isso, porque ele sofreu aquilo. O que eu quero dizer é isso. Entendeu? Que nós temos que ter já uma base. E a base, a nossa base é a família. A primeira base que nós temos que ter é Jesus Cristo. E a segunda, a família. Então, se amanhã, depois, a gente não quer colher frutos maus, nós temos que plantar sementes boas hoje. Então, plante semente boa pros seus filhos. Plante semente boa pro seu vizinho. Plante semente boa pro seu marido. Seja uma pessoa pacífica. Né? Ó quão bom e quão suave é. Seja suave. Eu sei que tem hora que dá vontade da gente explodir. Meu Deus, como dá vontade. Mas, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará, que é o Senhor Jesus Cristo, ele tá aí pra te ajudar, pra te abençoar, tá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará. Então, aquele que habita, então você habita, você está com Jesus Cristo, e ele vai te abençoar, ele vai te dar descanso. André, minha vida tá uma luta, eu não sei o que fazer, me dá vontade de sumir, largar minha família. Não faça isso. Respira fundo e pensa. Pensa nos seus filhos, pensa em você. Você é importante, você tem valor. Eu não sei se vocês estão conseguindo me compreender. Porque muitas das vezes a gente fala daquilo que a gente vem passando, mas eu sei que aquilo que eu passo hoje, tem muita gente que passa igual e passa pior até. Entendeu? E os olhos do Senhor, eles estão... Ou seja, eles estão sobre os fiéis da Terra. Então, seja um fiel da Terra. Fiel como, André? Eu sou pecadora, mas eu também sou. Eu também sou uma pecadora. Mas vamos procurar modificar um pouco. Ser mais mansos, mais compreensivos, perdoar mais. Mais uma semana se inicia. E eu sempre, quando começo mais uma semana, eu vejo mais uma oportunidade de poder recuperar o tempo perdido, de corrigir o erro que eu cometi, enquanto a vida, a esperança. Então, eu penso assim. Essa semana eu vou procurar me corrigir naquilo que eu errei. Eu vou acertar nisso aqui, porque hoje eu estou acertando aqui. Mas lá no final, eu vou colher um fruto que eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. E eu não faço somente as coisas assim pensando. Ah, eu vou fazer porque Deus vai me abençoar. Não, eu tenho que fazer para me tornar um ser humano melhor. E você sendo um ser humano melhor, as pessoas vão ver a mudança em você e vão querer te imitar. E vão querer ser igual. Vão querer te superar. E isso é muito bom. Eu acho muito bom. Quando eu vejo as pessoas me copiando, quando eu vejo as pessoas falando, eu dou glória a Deus. Falei assim, aquilo que o Senhor plantou em mim está dando frutos. por isso que eu preservo, eu gosto muito do amor, do amor fraternal, da união, entendeu? Por isso que eu estou deixando essa mensagem para vocês aqui no finalzinho, falando até um pouquinho a mais, tá? para que vocês se unam, para que vocês criem propósito, para que vocês tomem atitudes. cuidem suas famílias, cuidem de vocês, cuidem da alma de vocês, cuidem do sentimento de vocês, que tudo na vida de vocês com certeza vai se encaixar, vai se enquadrando, cada parte. E você vai perder esse desespero, você vai ter confiança naquilo que você faz, e as pessoas vão ver aquilo que na sua vida está dando certo, quanto que na vida de tantos está dando errado, na sua está dando certo, por quê? Vão querer saber por quê. E você vai poder passar o fruto, o teu fruto do Espírito, também os frutos do Espírito para essa pessoa, mansidão, ondade, benignidade, entendeu? Então vamos nos tornar um ser humano melhor, não para os outros, mas para si mesmo, porque pode ter certeza que vocês verão que tudo na sua vida vai melhorar, tá bom? Então um beijo bem grande, quero dizer que amo vocês.